Bem amigos do canal, nós estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje nós vamos passando aqui por... pelo distrito Campinhos, né? Vamos pegar uma via aqui que ela... ela sai da BR-436, né? A BR-335, na verdade, entre Baixi e Congonhinhas. Vamos pegar o trajeto aqui dentro do Campinhos, né? Na Rua Presidente Costa e Silva. E vamos passando aqui pelo centro. Está bem pavimentado, né? Hoje, durante a semana, está tranquilo o trânsito aqui. É um distrito no interior do município de Baixi. Fica a 20 quilômetros. A 20, a 25 quilômetros aí do centro da cidade. É um distrito importante aqui no município de Baixi. E aí, são... bastante moradores aqui. que residem aqui no distrito, né? Aqui tem tudo. Tem supermercado, tem farmácia. É... Tem rede telefônica, tanto de internet. E telefonia fixa, né? E provedor de internet também, que atua aqui no município. Faz parte aqui no distrito do Campinhos também. Seguindo, vamos pegar o trajeto da Via Rural. Você que acompanha o nosso canal Caminhos do Interior, esses são os nossos conteúdos que temos aí para apresentar para você. E em breve vamos ter entrevistas aí na região, que você pode estar acompanhando nós também. Vamos seguindo aqui, vamos pegar uma via... Ela é asfaltada também. Uma via rural. E vamos até o distrito da Vila Bahia, né? Esse vai de ligação lá na 436, né? Largamos aqui a 435, só porque é asfaltada, né? A 436 ainda não é asfaltada ainda. Vamos lá, seguindo aqui. Vamos cortando aqui. Para trajetar assim dentro dos distritos, nas vias urbanas. Tem que ter uma velocidade aí um pouco mais... Mais devagar, né? A gente vai pegando aqui. Já vamos quase saindo aqui do distrito do Campinhos. Então você que gosta dos nossos conteúdos, ativa o sininho, deixa o seu like. Para mais notificações de vídeos novos. Que o nosso canal Caminhos do Interior aí vai trazer para você aí na íntegra, né? Vamos seguindo aqui. Já estamos quase saindo aqui dentro do distrito. Então o distrito do Campinhos era muito movimentado na época da destilaria de álcool, né? Da antiga destilaria e empresa de produção de álcool. A usina daí, o que hoje não... Está em funcionamento, mas em pouco, né? Pouca produção. Com isso se encontra aqui mais é a produção mesmo de... De prantio, né? Que se encontra aqui nessa região. Então vamos pegando aqui a linha asfáltica. E está bem preservada, né? E aqui tem... A direita nossa aqui tem o prantio de feijão. Esse pranto é muito feijão nessa época, né? E aqui está o prantio de feijão aqui, ó. Então vamos seguindo aí pela via rural. Entre Campinhos e Vila Guaí, aqui no município de Baiti. Você que acompanha o nosso canal Caminhos do Interior com Gilmar e Adrelai. Se você gosta dos nossos conteúdos, deixe o seu like, tira o sininho aí e vai chegando mais vídeos para você aí. Nós estamos no mês de maio, né? Iniciando o mês de maio, outono brasileiro. Já na transição para inverno, né? As paisagens ficam um pouco... Um pouco seca, né? Mas é típico da época, né? Dessa época de outono e inverno. E essa via aqui é um pouco... É pouco movimentada, por ser um atalho, né? Entre as ligações aí dos distritos de Campinhos e Vila Guaí. Aqui tem o aeroporto municipal. Ora, a gente vai vir aqui trazer para você e filmar o aeroporto municipal também, que é pequena nessa região. À esquerda nossa aqui é sorbo. Prantil de inverno também. As propriedades fazem cobertura do solo. Depois aproveita aí o sorbo para fazer uma silagem e tratar do gado. Aqui tem muita produção de... De gado leiteiro, né? Agropecuária leiteira aqui nessa região da Vila Guaí também. Ali à esquerda ali é prantil de feijão. Larga a escala, né? Prantil aí de... De precisão aí com maquinário. Pranta e colo com máquina, né? A gente não usa mais prantil manual, hein? Aqui já vamos começar aí as... As chacras, por aqui, né? Tem umas lavouras de milho aí que não deu muito, não. Funcionou. Não deu certo esse ano, não. Tem anos que não tem aí uma... Uma boa produção de milho safrinha, não. Por isso que muitos produtores deixam de prantar aí no inverno e deixam a terra descansando, porque é igual o risco de uns produzir, né? Aqui a rede da Ropel. A rede rural da Trifásica, né? A construção na área da energia elétrica aqui do nosso estado do Paraná. Cortando aí todas as regiões, né? Favorece aí para a montagem de agroindústrias. A construção da agricultura familiar, a construção das fazendas, chacras, né? Pode montar a agroindústrias aí com essas redes aí, que é mais força. E aqui nós vamos fazer a travessia do Ribeirão do Engano. Ele passa por essa região, que é a Ribeirão do Engano. Passa por aqui, desce. Ele deságua lá. Cortando também, olha. Distrito do Passoral ali. Faz muita escura, por isso que é chamado Ribeirão do Engano, né? Tem as redes águas lá no Rio Laranjinha, né? Lá embaixo. Seguindo pela rota rural aqui, entre Vila Iguaí e Campinhos, né? E aqui está consertando a estrada, estão fazendo uma manutenção, né? Por isso que tem que trafegar devagar aqui. Tem os maquinários, tudo isso aqui, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem trabalhadores na pista, né? E aqui tem uma ligação dessa estrada rural aqui também, que ela sai no Pairro Areião. Sai lá em Paitinho, né? Na BF535, as linhas aí que intercalam as propriedades rurais e chacras, né? Nosso município. Tem ali a estufa, não é? Estante estufa. Tem bastante matas nativas ainda, né? As matas ciliar aqui dos rios. Assombreia aí as margens da estrada, né? Ajuda um pouco aí. Do ar, né? Daqui a pouquinho a gente vai chegar aqui na Vila Rural São Rótulo Bico. Fica um pouquinho aqui adiante já. Estamos quase chegando. É um trajeto rápido e fácil de fazer, porque é asfáltico, né? É mais fácil aí pra trajetar. É um pouco mais longe o trajeto de Paitinho até aqui, mas pega mais o asfalto, né? Mas o asfalto fica mais fácil de trajetar toda a vida, né? Aqui já parece bastante pecuária. Pastagens, né? Porque as pastagens, apesar de já estar em transição de inverno, está bem verde ainda, né? Mas, por mais pra junho e agosto já começa a secar a pastagem. Mesmo que não tenha geada, mas com o vento frio, terra seca, ela acaba secando o caminho, né? Por isso que o pecuarista tem que estar prevenido com o gato, né? Se não, dá um prejuízo aí pro pecuarista. Tá lá o pico agudo mais em cima, né? Pelo nosso trajeto aqui, a gente vai... Tá por trás dele aqui, né? Pra você que conhece essa região aqui, deixe seu comentário aí no nosso vídeo aí. Pode comentar, pode compartilhar os vídeos também, pra ajudar o nosso canal a crescer e pra trazer conteúdos pra vocês. Aqui bastante estufa. O trabalho que se fizer na água, na represa, dá pra oxigenar a água, né? Então, chegamos aqui na Vila Rural, São Roque do Pico. É isso aí. Deixe seu like e ative o sininho para mais notificações de vídeo. Compartilhe. Que Deus abençoe sempre aí. Fique sempre junto com a gente. Vamos entrar aqui na Vila Rural e vamos terminar o vídeo aqui. Até mais. Até o próximo vídeo. Caminhos do Interior com Gilmar e Adrelay.